Então vamos lá, alto suficiente, vamos aí! Vamos lá! Algo do que sente nem um de nós é Porque ele tenta ser mais produtivo Falar, falar, dizer, virá fazer ninguém te ouvir E nem quer dizer que é melhor que os outros Eu sei que não quero ouvir O que tenho a viver Eu sei que se sente bem Me vejo só com você Me vejo, me vejo só Me vejo, me vejo, me vejo Me vejo, me vejo só com você Me vejo, me vejo só com você Me vejo só com você